Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite galera, sejam bem-vindos a mais uma Live Everde. Hoje conversaremos com a nutricionista Vanessa da Costa, sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite, vamos entrando, boa noite Carol, boa noite Helena, boa noite Flávia, boa noite Sofia, boa noite Jaquita, boa noite Kátia, Cláudia, boa noite, sejam bem-vindos, boa noite meu amigo John, boa noite Terezinha, boa noite Carol, tudo bem? Boa noite Cristina, boa noite, boa noite galera, vamos entrando, boa noite Iris, tudo bem? Sejam bem-vindos, só esperando a Vanessa entrar para a gente bater um papo com ela. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. O papo de hoje vai render, hein? O papo de hoje vai render bastante. A Vanessa é uma nutricionista formada já há 17 anos e nós vamos bater um papinho pronto, ela acabou de entrar. Valeu John, obrigado. Oi Vanessa. Boa, vai. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Cada dia melhor. Primeiro lugar, vamos ter aceitado o convite, tá? Eu agradeço, estou ok, muito feliz com o seu convite. Muito obrigado mesmo. E, bom, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Vamos já começar do jeito que tem que ser. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Você já tem 17 anos de formada, você se formou o quê? Com dois anos de idade? Como é isso? Já, já, vi 50 anos, a semana seria tratada, hein, Niki? Sério? Sério. Bom, em primeiro lugar, parabéns pelos 50 anos, mas parabéns também por você estar super jovem. Juro. Obrigada. Eu achei que você tinha uns, sei lá, 40, no máximo, uns 42. Quem me dera, Niki, faz tempo, hein? 40 já faz tempo. Que legal, que legal. Parabéns, parabéns pelo seu aniversário. 50, quantos? 50 anos. 50 anos. Então, eu sou formada há 17 anos. Eu, quando eu saí da faculdade, eu trabalhei em consultório uma época e depois eu, na época, a gente falava sobre personalidade, né? Hoje a gente nem fala, mas assim, nem existe mais isso. O que é personalidade? Então, eu atendia famílias, eu ia nas casas e eu atendia a família toda, né? Então, eu fazia o cadastro da semana, eu acompanhava a pré-preparo. Então, todo dia eu ia na casa, no horário que as pessoas estavam sublinhando aí, para ajudar a minha técnica, mas eu fazia na minéria, se cuidava da dieta, né? Se a gente falar dieta, hoje a gente nem fala mais isso, mas cuidava da dieta da família toda. Ah, entendi. Então, isso eu tinha falado. É tipo se fosse nutricionista da família, né? Você cuidava da dieta da família toda. E daí eu trabalhei, não tenho por isso, e aí eu passei um pouquinho da nutrição, eu fiquei ajudando o cuidado do negócio de família, eu fiquei alguns anos cuidando do negócio da família, mas a nutrição estava a veia, né? A gente não podia ficar longe o tempo todo, eu estava sempre lendo alguma coisa, mas eu não aprendia. Quando foi que o bichinho da nutrição lhe pegou? Henrique, eu sempre gostei muito de cozinhar, né? Eu era criança, eu sempre cozinhei, sempre zinhar, mas eu não conseguia pensar em outra coisa sem ser nutrição. Eu gosto do alimento, eu gosto do preparo, isso me encanta, sabe? Mas eu nunca trabalhei no anto, inclusive industrial, até imaginava que eu até fosse para essa área, né? Mas desde a época da faculdade, a clínica sempre me chamou atenção, tanto que o meu TST, né? O trabalho de construção de TG, tudo, foi dentro do hospital, então eu nunca trabalhei em outra área sem ser clínica. Você nunca pensou em fazer gastronomia? Não, não. Eu acho que daí depois quando eu treinava na faculdade, a clínica sempre foi soberana na minha vida, não é isso que eu quero fazer. Acho que eu não tive coragem de fazer medicina e depois também eu fui para a faculdade um pouco mais velha, eu tive minhas filhas com eles, então eu não fui mocinha para a faculdade, né? Então eu não tinha muito tempo para ficar, né, fazendo medicina. Eu até pensei, gostaria, mas a nutrição sempre foi o meu primeiro plano, eu nunca imaginei fazer outra coisa. E aí quando eu comecei a sentir muita falta de voltar a aprender, aí a gente vendeu o negócio de família e eu senti necessidade de voltar a estudar, me atualizar, peraí, deve estar acontecendo muita coisa nova por aí. E aí eu comecei um belo dia e eu vi um vídeo do doutor Souto. Aí aquilo virou a minha chave, eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí aquilo fez todo sentido e aí eu mergulhei no estudo. Na mesma época eu entrei para a pós, né? Pós-graduação de queiro profissional. E aí não parei mais. Três anos atrás, mais ou menos, né? É, três, né? Três anos. Três anos. E aí hoje eu respiro nutrição o dia inteiro. Eu sonho com paciente, eu sonho com planalimentar. É o dia inteiro. E amo, amo o que eu faço. Eu acho que, não sei, eu acho que eu transmito isso, mas porque eu sou muito intensa. Eu vou fazer uma coisa, vamos lá e vamos fazer direito. E aí foi uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu comecei a estudar, Henrique, é que eu via médicos falando sobre nutrição. Que há 17 anos isso não era normal, né? Na minha época lá, quando eu me formei, o nutricionista, ele optava dentro do hospital com dieta interal e parieteral, tudo bem. O da cozinha industrial, tudo bem. Mas clínica não tinha essa importância que tem hoje, né? Os médicos faziam tudo. Eles prescreviam dieta, em nobre nos prescreviam dieta. Tinha lá 1.500, 1.600, era tudo mais ou menos calculado. E o nutricionista não tinha esse espaço que tem hoje. Daí, quando eu comecei a ver médicos falando sobre nutrição, eu falei, gente, eles estão muito bons nisso que está acontecendo. Aí, uma coisa foi puxando a outra e agora não tem como voltar atrás. Estou mergulhada no local de cetogênico, de jejum pernitente. Mas, para mim, faz sentido. Não consigo mais sair. A gente sai desse senso comum, né? Sim, sim. Depois que a gente começa a estudar esse universo, vamos dizer, mais científico, onde a gente realmente começa a entender os artigos, é um caminho sem volta, né, Vanessa? A gente não consegue mais voltar para aquela... Às vezes, tem situações onde algum paciente meu diz assim, Henrique, eu queria tanto você passar a sua dieta para mim, com contagem de calorias. Ai, eu respiro fundo assim, eu digo... Sabe, é tipo voltar no tempo, retroceder no tempo, realmente. Exatamente. Exatamente. E uma das coisas que eu pergunto para o paciente quando ele entra aqui, né, eu falo, você já foi para um nutricionista antes? É a primeira vez que você está passando para um nutricionista? Eu sempre pergunto isso, né? E aí, a resposta, ah, você já é a quinta, sexta? Não, eu já passei a vida inteira, né? E aí, eu pensei assim, eu vou voltar a atender, mas eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Eu não quero ser mais uma, né, para ficar passando, para comer de três em três horas, as pessoas não aguentam mais isso. Eles não aguentam mais. Contar a caloria, pesar prato, contar porção. Mandar cheio de lancheira para todo que é canto. E essa obrigação de lanchinho. Não, mas o que eu como no intervalo? Não come nada. Não come nada. Então, a gente... Eu também, né, pago o preço, porque é nadar contra a maré, né? Sair dos centros comuns. Tem seu preço também. É, por um lado, por um lado, tem as vantagens de você estar... Você está, como o pessoal do coach chama, de nadando no oceano azul, né? A gente tem muito pouca... Se a gente parar para pensar, a gente tem muito pouca concorrência, né? Porque nutricionistas que trabalham da forma como a gente trabalha, não são muitos, né? Que usam essas estratégias. Ao mesmo tempo, a gente está nadando no oceano azul, mas estamos nadando contra a maré. A maré é contagem de calorias, a maré é marmita, é lanchinho, é comer de três em três horas. E quando eu vejo esse tipo de recomendação, e vi agora um vídeo que mandaram para mim, de uma nutricionista dizendo que a gente deve usar, que gordura saturada dá problema cardiovascular. Tem horas, sabe, Vanessa, que eu digo, meu Deus, estou cansado, eu não aguento mais desse tipo de coisa. Mas, assim, infelizmente é o preço que a gente paga. Aí sim, é o preço que a gente paga, né? É, é verdade. Eu paguei. É verdade, é verdade. Mas tudo é aprendizado, né? Sim, sim, sim. Tudo é aprendizado. Assim, a gente aprende todo o processo, né? Eu achei legal você falando da saúde, da nutrição, da personal diet, né? Que você ia na casa das pessoas. Hoje eu atendi uma família com quatro pessoas. Foi muito legal. Os quatro lá no consultório e a gente batendo papo e aquela empolgação e tudo mais, né? Então, é muito legal quando você tem a possibilidade de mudar os hábitos, assim, por completo da família, né? Sim, eu gosto muito quando eu atendo o casal, né? Aí, porque às vezes, quando vem os dois juntos, primeiro que um desmente o outro, né? Não, eu não como. Não, come sim. Eu como, mas eu não come. Então, eu acho o máximo. E às vezes, sim, eu falo muito. Eu tô me policiando. É porque eu falo na mão, eu tô agitada. Eu não tenho limite. Eu sou assim. E a hora que eu tô conversando, né? Que eu tô na consulta. Minha consulta hoje demora uma hora e meia. Às vezes, minha secretária fica brigando comigo. Fala, viu? Né? Vamos que tem. Mas eu me empolgo muito. Porque a gente ama o que a gente faz. Então, a gente faz com prazer, né? Eu desenho, eu mostro figura, eu converso. E como eu falo muito, né? Às vezes, o paciente sai meio atordoado. Porque é muita informação. É muita informação e é muita informação muito diferente do que ele ouve na televisão, na revista, na internet. Então, quando vem o casal, aí é melhor, né? Porque às vezes o marido ou a esposa não consegue passar tudo o que eu falei. E quem é que cozinha? Se é a mulher que cozinha, a melhor coisa é quando tem os dois juntos, né? Eu acho o máximo. É, quando você tem essa possibilidade, é muito legal. E até, às vezes, você vai atender. Ah, eu gosto muito quando isso acontece também. Quando eu vou atender, por exemplo, o homem ou a mulher, e ele leva ou ela leva o cônjuge, entendeu? Mesmo que ele não vá ser atendido. Mas vai junto. É muito bom. Sim. Porque tem uma perspectiva diferente e os dois escutando é sempre mais interessante. Bem melhor mesmo. Exatamente. É isso aí. Nesse processo de... Na sua formação, né? Na formação de nutricionista. Eu sei que já faz tempo, faz 17 anos. Mas quais foram as lacunas que você percebeu naquela época? O que é que você mais... O que é que você hoje, com a sua experiência em low carb, jejum, cetogênica, o que é que você mais percebeu que, putz, se eu tivesse aprendido isso, naquela época eu tinha feito uma grande diferença? O que eu noto hoje, a diferença, muito grande, é que a gente não aprendia a ler artigo científico. Eu lembro que na minha época, você não vai saber disso, eu tenho certeza, mas eu tinha Krause. Você não sabe o que é isso. Tenho certeza. Como é? Krause. É um livro. Krause, sim, 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 sim. Era a referência. Era a referência. Então, assim, entrar na faculdade de comprar Krause, nossa, eu tenho Krause. Que negócio pesado. Era a nossa referência. Entendeu? Então, hoje, hoje eu estava conversando com uma amiga minha, tem artigo para tudo, mas você tem que saber ler, você tem que saber interpretar. A gente não sabia isso. Isso hoje faz toda a diferença. Verdade. A gente embasou o nosso trabalho. Naquela época, não tinha isso de jeito. Eu tive bons professores, na época de, eles estão no campo, que davam aula para mim, mas não ensinavam, né? Eu não sei se você viu o post que eu coloquei, acho que foi semana passada, sobre as três lacunas no processo de formação do nutricionista. E uma delas é exatamente essa, né? A gente, e assim, eu me formei em dezembro do ano passado, e mesmo assim, a gente não aprende a ler artigos científicos. A gente, tem duas barreiras na realidade em relação a isso. Primeiro, a gente tem que falar da própria metodologia científica, da própria cadeira de metodologia científica, que é muito, é visto muito, ano passando, é visto muito, a gente não tem um aprofundamento legal. Não, não, não tem. Tem a barreira da língua, né? A grande maioria dos alunos não lê em inglês. Em inglês, não. E aí, para não haver uma diferença muito grande, os profissionais ficam selecionando os artigos que a gente tem em português. A coisa começa a ficar, sabe? já começa a mudar certo aí, né? É, é muito ruim mesmo. O processo de formação comunista nessa questão de metodologia científica é bem ruim. E aí, a gente acaba crendo em epidemiologia nutricional, né? Pois é. E outra coisa também que eu noto hoje, né? Eu tenho contato com nutricionistas recém-formados, né? Henrique, parece que tem coisa que não evoluiu. Em 17 anos, né? Não se fala mais, né? Pelo que eu vou ouvir, em pirâmide alimentar. Mas são as mesmas diretrizes, né? São as mesmas recomendações. Só tirou 6% do nome. É. Só tirou 6% do nome. Continua aquela base de 55%, 60%. Um das coisas que me deixa mais triste, sabe, Vanessa? É que o Brasil tem um guia alimentar tão bom. Sim. Não é? Sim. O guia alimentar é maravilhoso. Não tem um percentual no guia. Pois é. Mas não existem lá. No entanto, na faculdade se ensina percentual. É uma dissonância cognitiva muito grande. Tá entendendo? É tão grande, tão grande que eu vou te dizer que eu vou te dizer uma coisa que aconteceu comigo no finalzinho do curso. Eu estava fazendo um estágio e durante o estágio, a gente estava no estágio de clínica e como não tinha vaga em hospitais por conta de covid, essa coisa toda, a gente acabou fazendo num posto de saúde. Num dos nossos nos nossos decididos como é que nós íamos entender as pessoas que iam aparecer, eu perguntei. Tá, professora, e quais são os percentuais que nós vamos utilizar? Eu já sabia a resposta, mas eu perguntei. Aí, uma das alunas respondeu os percentuais que estão no guia de alimentação. Aí eu fiquei, cara, não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Aí, na mesma hora, eu peguei um guia de alimentação que eu tinha em PDF, mostrei para ela, disse, você pode me mostrar quais são os percentuais que você está vendo aí? Aí ela disse, tá aqui. Olha, cadê os percentuais? Pois é, por que nós vamos usar? Porque, assim, eu nunca fui um cara de ser muito chato, mas quando eu tinha, estava em quantidade menor de pessoas, eu aproveitava para ver se eu conseguia mexer um pouco com a cabeça das pessoas para que elas pudessem criticar um pouquinho, né? E, assim, aquelas pessoas, eram três alunos, eu, mais duas alunas e a professora. E eles ficaram assim, cadê os percentuais? Eu digo, pois é, cadê os percentuais? É. Não tem percentual no guia de alimentação e a gente continua aprendendo na faculdade. Pois é. Não, é complicado. Na voz de transação, tudo bem, né? Eu não sou tão boazinha assim que nem você, não. Eu sou mais bocuna. E aí, eu questionava bastante coisa porque na pós-graduação low-carb é mito, né? Não se fala. Foi tão engraçado que no final, no trabalho de conclusão, né? Foi em grupo e, mas no finalzinho, o plano alimentar da paciente, cada integrante do grupo fazia o seu. E nessa hora eu já estava estudando, já estava, eu falava, gente do céu. e eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu precisava do meu tipo e eu falava, vamos lá, vamos engolir e vamos lá. E aí, a gente pegou uma paciente obesa com disbiose, psoríase, com resistência à sumina e eu fui orientada a não colocar a palavra low-carb. Então, assim, correr do risco de não ser provada, né? E aí, o que eu fiz? Fiz lá o meu plano alimentar com baixo carboidrato, tive que colocar lanchinho, né? Tive que for. Tem que colocar 16 efeitos. Então, só não previ low-carb. Isso é tudo certo. não tem sentido, entendeu? Tem um preconceito inerente a... Eu não sei se é porque ficou meio estigmatizado, porque se a gente parar pra pensar, realmente, a gente... A ideia da dieta low-carb, ela começou, apesar de ser mais antiga do que isso, mas ela deu popularidade com o Atkins, né? Sim. E aí, o Atkins era um cara que era médico, não era nutricionista, escreveu livro. E aí, quando escreve livro, aí a galera acha que é um médico, né? Tem essa aura de que low-carb é só dinheiro de moda, essa coisa toda. E, assim, às vezes é difícil de você colocar, as pessoas entenderem que não é, né? Tanto é que, muitas vezes, você fala assim, cara, mas você está falando uma coisa que eu tenho aqui 60 estudos que mostram diferente. E o que eu tenho estudos sobre low-carb, low-carb é dieta da moda, não tem estudo, não. Como assim? Mas eu falo assim para o paciente, né? Porque eles falam, que low-carb é moda, eu falo, olha, moda é comer de 3 em 3 horas. Isso é moda. Agora, pergunta para a sua avó se a sua avó comia de 3 em 3 horas. Não, a sua avó não comia, entendeu? Então, ela fazia grandes refeições, normalmente era assim, Tomava um bom café da manhã, um almoço, um jantar, dormia cedo, né? Plantava lá o seu alimento, não tinha industrializado, não tinha refrigerante, peraí, ela não comia de 3 em 3 horas. Exatamente. Então, isso sim é moda. E aí, eu tenho os sábios ali do lado da mesa, eu falo, olha aqui, são 2,4 milhões de anos. Então, a gente não pode contra a nossa ancestralidade, a gente não pode contra a nossa biologia. E aí, eu dou um novo nisso na cabeça, foi o passeio. É, na época da nossa fala, não só não comia lanchinhos, como se a gente fosse comer, ela dizia assim, não comia, senão você não vai almoçar. Vai tragar o almoço, é? Não come agora, senão você não vai almoçar. Quer dizer, lanches eram desencorajados. Exatamente. Exatamente. E hoje tem essa história de que se você não comer 3 em 3 horas, seu metabolismo vai cair. Tem hipo. Tem hipoglicemia. É muito interessante. É. É. E aqui, assim, na minha prática de consultório, quando eu comecei a atender, eu comecei a atender, quando eu voltei a atender, eu já comecei a atender plano de saúde, e aí, eu falo que eu não escolhi me especializar ou estudar em diabetes. Acho que o diabetes me escolheu, porque eram, assim, 90% dos meus pacientes diabéticos. Então, eu me senti obrigada, né, a estudar cada vez mais. E aí, eu fiz o curso, né, do Diabetes é a Solução, também, que eu trouxe outro, eu vou me enviar. Fantástico, né? É. Abre uma, é um leque de informações que você fala, meu Deus, eles são muito bons, eu admiro muito, os meus profissionais, e isso mudou muito na minha parte, a forma com que eu atendo o paciente, né? O diabético, ele é muito desinformado. Pra ele, tirar açúcar, é tirar sacarose. Pronto. Acabou. É. Deu? E aí, eles são muito carentes, eu não sei, na sua prática aí, mas aqui comigo, eles são muito carentes de informação. Alguns diabéticos que eu atento, eles não sabem nem o que é a glicemia. Você sabe o que é esse exame de glicemia? Bom, insulina, então, eles nem têm medo que sejam, então, eles são muito carentes. É verdade. E você falou uma coisa interessante, o diabetes escolheu você, mas eu acho que é porque a gente é tanto diabético que ele acaba escolhendo o mesmo, né? Porque, sabe o que acontece? Eu fiz, nesse mesmo estágio que eu citei pra você agora, que eu fiz essa crítica ao dia da aluna que disse que tinha percentual e tal, eu atendi, em um mês, eu atendi perto de 20 pessoas no posto de saúde. Eram 3 alunos, Então, foi um total de mais ou menos de 60 pessoas, 20 pacientes de saúde. Desses 20 que eu atendi, 18 eram diabéticos. Pois é. Está crescendo muito, né, Henrique? É impressionante a quantidade de diabéticos. Hoje, mesmo não atendendo mais com a saúde, porque, no particular, continua sendo 90% de pacientes com resistência insulina, com doenças metabólicas, ainda continua. Então, eles são, são carentes de inflamação, são mal inflamados. E o que eu acho o pior de tudo? Toma o remédio, então eu posso tudo. Aí, o negócio fica tudo. Não, mas eu tomo o remédio. Ele é igual o hipertenso. Eu pergunto para o paciente, tem algum aqui, eu chamo no laço, aqui não fala nada. A hora que eu chego e pergunto, quais são os remédios que você usa de uso contínuo? Ah, losartana, opa, então você é hipertenso. Não, mas está controlado. Então, você é hipertenso. É, essa é outra coisa interessante, né? Parece que existe uma obrigatoriedade de se usar medicamento a partir de uma determinada idade. E, o fato de você estar usando esse medicamento não é pertencido porque você tem uma doença. Quer simplesmente dizer que você está usando medicamento. Eu tinha hipertensão, comecei a tratar, a hipertensão desapareceu porque eu estou tratando. Não, a hipertensão não é pertencido. Tá lá. Tá lá. E o diabético também, ele não fala. Alguns não falam, né? A hora que eu pergunto qual é o remédio que ele toma de uso contínuo, a forxiga, metformina. Opa, então é diabético, né? Porque às vezes eles não trazem o exame, né? O exame, pra mim, é muito importante. Quando eles marcam, a secretária já pede pra trazer os exames laboratoriais e os últimos que ele tem, porque a gente não trata a nuvem, né? A gente trata o paciente. Mas a hora que eu abro os exames na mesa e a hora que eu começo a explicar, um por um, fica tudo muito mais claro. Pra mim é muito mais fácil, né? Eu explicar as alterações, ainda mais quando é sem marcador inflamatório, né? Um ácido úrico, uma ferritina alta, ele pergunta, por que tá? Por causa disso, disso, e aí eu vou lá, desenho. Então os exames, nesse momento, ele é muito importante, porque eu consigo mostrar pro paciente. Porque assim, os médicos indicam, tem a avaliação do médico, mas eu vejo pelo lado nutricional, né? os exames. Então eu explico e vou linkando, né? Olha, tá assim, olha, seu hábito, seu camiso. Então, eu gosto de, 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 estragam os exames pra eu poder, eu explico melhor e eles saem mais, entendendo mais o que tá acontecendo com eles, com o corpo deles, né? Entendi, entendi. É, essa, essa análise, é uma coisa interessante, porque eles não têm construção, né? Tá entendendo? E, e o que eu vejo muitas vezes é o próprio plano de saúde, o médico, principalmente, quem normalmente analisa esses exames, ele tá aqui, ele vai só fazer, ele nem olha pro paciente direito. Não. porque nenhum médico, nenhum médico de plano de saúde vai investir uma hora e meia com o paciente. Não vai. Não vai. Porque se ele fizer isso, ele vai morrer de fome. Não, não vai. Não vai. E aí, ele simplesmente... Nutricionista também. Marca os exames aqui, tá tudo certinho, olha, você tá com a, você tá com a, você tá com a, o triglicerídeo alto, tem que diminuir a gordura saturada. Porque a, 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 né? Clássico. Fica por isso mesmo. Então, quer dizer, ao invés de eu aproveitar que eu tô aqui em frente com uma pessoa que está propensa a entender, que essa procurou um profissional, é porque ela está propensa a querer fazer a mudança. Eu encaro dessa forma. Nem todo mundo tá, mas eu encaro de maneira geral como que aquela pessoa tá querendo fazer mudança. Se ela chegou na minha frente com os exames, eu tenho a possibilidade de dar uma aula pra ela, de explicar pra ela por que que ela parou de comer o pãozinho no café da manhã, ela vai reduzir o triglicerídeo dela. Cara, isso é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Eles não têm noção do que é o triglicérides, né? E aí você começa a desenhar, né? E aí faz todo sentido pra eles, né? Porque é o que você falou. Tá com triglicérides, tira gordura, tá com colesterol, tira carne vermelha. Eles têm tudo, é tudo muito pré-concebido, essas ideias, e eles vêm com isso pronto. E não tem o profissional, o médico, claro, né? Tem sempre exceções. Eu tô numa fase aqui no consultório que eu acho que é a melhor que eu tô da vida, porque eu tenho profissionais muito bons junto comigo, muito bons. Profissionais que me indicam e o paciente já vem seguro. Profissionais atualizados, cardiologista, neurocirurgião, manda bastante pra mim também. e a gente, ortopedista, né? Porque às vezes o paciente tá com problema, precisa perder peso. E eles mandam mensagem pra mim, Vanessa, ó, tô mandando o paciente tal. O que você acha de a gente fazer? Até carnívora, né? O neurocirurgião fala, olha, tá inflamado, no autoimune, vamos tentar. Isso é fantástico. Essa parceria, essa liberdade que você tem de conversar. Eu tenho alguns parceiros aqui em Fortaleza que me indicam pessoas assim, entendeu? E é muito bom trabalhar desse jeito. Nossa, é muito bom. Eu falo que todo mundo ganha. Ganha o paciente. A gente, eu torço, mas eu vibro com o paciente e o médico vai ficar feliz também porque vai dar resultado no tratamento, a gente vai ver melhor. Então, né, o que eu vejo muito aqui, assim, é ego, né? Cada um na sua área, eu posso ajudar, o nutricionista pode ajudar, dar essa chance, né? Dar esse espaço pra gente. O médico não precisa fazer tudo, né? Parte de medicação. Eu falo muito pro paciente, olha, não mexa em medicação, eu não posso mexer, isso é só com o médico. Por isso que eu preciso de um médico que me entenda, que entenda o que eu tô fazendo, pra gente poder fazer isso junto, né? Porque às vezes o paciente vem com um, dois medicamentos pra baixar a lincemia e se ele começa a fazer o que eu tô falando, se ele segue as minhas orientações, ele pode ter uma índole. E aí é o médico. Ele que vai te mexer na medicação. E se o médico, então o paciente ele é obrigado a chegar no médico e falar, tô fazendo low carb. Pronto. Aí começa o problema, né? Não pra alguns, né? Mas eu ainda enfrento problemas com endócrinos que quando o meu paciente fala isso, ele fala, pode parar com isso. Isso é coisa de moda, você vai, vai entupir sua artéria, esse negócio de comer muita gordura. Quero morrer quando eu explico isso, né? Então, e outra? Às vezes dá uma tristeza, não dá? Dá, dá. Dá raiva. Você é muito bonzinho, Henrique. Eu tenho raiva. É porque eu tento poupar minhas adrenais, sabe? É, eu acho que eu preciso aprender a fazer isso, né? Respirar. Eu acho que eu não respiro muito bem. Eu fico muito brava. E na época do convênio, eu várias vezes, eu dei o meu cartão pro paciente. Porque assim, no convênio, ele tem retornos muito mais frequentes do que no particular, né? E aí eu falava, olha, leva o meu cartão, se o médico tiver alguma dúvida, se ele quiser conversar comigo, quiser discutir, quiser que eu explique o que eu tô fazendo, pede pra me ligar, eu vou mandar uma mensagem, eu vou ter o maior prazer de explicar, tá? Nunca. Um. Para com isso, que é loucura. Cada um fica, o que eu vejo muito nessa questão da área de saúde, sabe, Vanessa, é que cada um fica preso no seu próprio mundinho, entendeu? Fica preso na sua bolha, né? E não troca ideias, e não se comunica, e tudo mais. E o mais grave que eu vejo é a incapacidade e a não vontade de aprender. porque uma das coisas que eu mais gosto é quando eu pego por exemplo do paciente, quem me referencia muito aqui em fataleza é o doutor Ivan Ramos, né? E aí o doutor Ivan Ramos manda pra mim e manda, e aí o paciente já chega lá com exames, porque ele já foi pra consultar, ele já fez alguns exames e já chega com uma lista de alguns manipulados que ele passou. E muitas vezes eu olho pra aqueles manipulados ali e digo, cara, será que o doutor Ivan passou esse aqui? Eu não sei. Aí eu já ligo pro doutor Ivan, mando uma mensagem, cara, explica aí por que você passou esse aqui que eu quero aprender. Porque é o mais importante que eu tenho pra fazer é aprender, porque a partir do momento que eu aprendo, eu tenho como utilizar a mesma estratégia pra de repente outro paciente que tem um problema assim. E quando eu fico preso no meu mundo, quando eu fico preso nessa bolha, eu não aprendo. Não aprendo. são aquelas palavrinhas tão terríveis, né? Eu já sei. Eu já sei. Você abre a boca pra dizer que já sabe, mas... Tá perdido. Mas você sabe que agora aqui, eu tô numa fase muito boa, né? Eu acho que isso tá mudando, hein? Devagar. Eu acho que tá mudando, sim. aqui tem profissionais excelentes, assim, atualizados, sabe? Que entendem o papel nosso. Vai fazer toda a diferença no tratamento do paciente, né? Alimentação. Então, eu tô numa fase muito tranquila agora, né? Ainda tenho esses perrengues aí com o outro, mas já tiro isso de letra. Mas a maioria dos meus pacientes, eles vêm por indicação, né? E já vem sabendo porque o profissional fala, olha, escuta ela, né? Ela não vai falar o que você ouviu a vida inteira. Dá uma chance, ela vai falar coisas diferentes. Escuta, né? Porque ela vai te ajudar. Então, o paciente já vem confiante. Isso faz toda a diferença. Sem dúvida. Sem dúvida. Você teve resultado pessoal com o uso do dieta low carb? Você tava... Teve alguma diferença? Sim. Eu... Quando eu voltei pra estudar, eu tava numa fase... Aconteceram várias coisas juntas. Eu parei de comer carne numa época. Eu sempre fui muito carnívora. A vida inteira. Sempre gostei muito de carne. Não parei porque eu não gosto. Eu parei porque eu tenho muitos animais resgatados em casa. A gente tem uma ligação com bicho muito forte. E... Eu comecei a pensar em abate. Pelas coisas que aparecem na vida da gente de vez em quando que você começa... E até quando eu me incomodar um pouco... Sim, né? Eu também tive uma fase vegetariana, então eu não julgo... É. Pois é. Aí eu comecei a pensar no abate. Eu comecei a me incomodar muito. Eu parei de comer carne. Foram... Um pouco menos de quatro anos. Aí, óbvio, eu ganhei peso. Eu sempre fui magra, né? E a hora que eu subi na balança, aí bateu 70. Nunca na minha vida eu pisei 70 quilos. E aí eu falei, não, tem coisa muito errada. E foi na época que eu já tava... Comecei a estudar low carb, que eu já tava começando a voltar a atender e eu falei, não. E aí eu parei. Eu senti uma... Você viu? Eu tô agitada. Eu sou muito ativa. Mas eu tinha uma fadiga. Eu tinha um cansaço, né? E eu trabalhava infinitamente menos do que eu trabalho hoje. E eu não tinha disposição, Henrique. Eu tinha um cansaço. Eu não conseguia subir uma escada. Eu sentava no chão pra brincar com meus cachorros. Eu falava, e agora? Eu vou de gatinho até ali. Sabe? Quando você não tem mobilidade. Eu falei, coisa horrível. E muito fora do peso, né? E agora foram 13 quilos a menos. Voltei ao meu peso, que eu sempre tive. Voltei a comer carne. Continuo amando os animais. Mas eu como a minha carne, sim. Minha alimentação hoje, ela é... Eu ativo entre low carb e cetogênica, sempre com o período de jejum. Faço carnívoral alguns dias da semana. Não é totalmente mais low carb e cetogênica, sempre. Faço as minhas excepções, mas basicamente é low carb e cetogênica. Então, a minha disposição hoje é completamente diferente. Outra coisa que pegava também em mim, eu sabia que eu tinha que fazer uma atividade física. E isso me incomodava. Porque nada eu gostava. Eu entrava na academia, começava a parar. Entrei em todas as cidades aqui, comecei a correr, nadar, nada. Aí eu conheci o crossfit. E aí foi paixão. Hoje, alimentação, limpa, crossfit. Então, acho que tá aí o segredo dos 50. Pode fazer crossfit com 50 anos de idade? Eu comecei com 48, hein? Eu sou a tia do boxe. Você vem recente e eu sou mais velha. Mas a minha vida mudou. Mudou, hein? Mudou? Eu não imaginava que eu gostasse tanto de fazer crossfit. Aquilo é paixão. Eu posso ter trabalhado o dia inteiro, tanto no consultório quanto no domiciliar. é sagrado. Os dias que eu não vou, assim, eu sinto falta. E isso me faz bem, né? Eu, no começo, eu achei que eu fosse morrer. Aí eu, mas eu fui consulta com o cardiologista, né? Com o cardiologista rosa. Eu falei, viu, eu vou morrer. Ele falou, não vai não. Deixa eu sair pela boca aí que você tá fazendo a coisa certa. E aí, com essa segurança que eu não vou morrer, aí eu comecei. E eu sou apaixonada. Mudou na vida. Meu sono, qualidade de vida, disposição, mobilidade. Autonomia. Músculo. Músculo. Que eu falo. Isso é seguro de vida. Não é pra ficar bonito na foto, não. É pra você ter autonomia. Pra você ter uma velhice. Sem depender. Você virar um galão de água, você carregar uma compra, você subir uma escada, sem morrer. Então, o crossfit mudou a minha vida. Sabe? Comecei, desvergonhosamente, com elástico, com barrinha de PVC. Não conseguia fazer um agachamento. Quando eu olho os vídeos, eu falo, meu Deus, como eu era para o trabalho. E, assim, hoje, é qualidade de vida. Pergunta, pergunta importante sobre crossfit e sobre low carb. Você treina em jejum ou você tem que tomar um pré-treme? Eu como uma mão para ver. Não, eu treino em jejum. Eu, assim, eu raramente faço três refeições. Eu, às vezes, eu não consigo. Então, ou eu tomo café da manhã e eu janto, ou eu tomo café da manhã e almoço, mas eu raramente não faço três refeições. Então, e eu também parei um pouco de fazer jejum muito prolongado porque eu não quero mais perder peso. Né? E eu pego o espaço. então eu vou, sim. Não tenho pré-treme nenhum. Já fiz crossfit com mais de 30 horas em jejum. Só um salzinho aí embaixo da língua e tudo muito bem. Eu tenho, eu tenho algumas pessoas que falam, ah, mas correr que nem o Alessandro corre, é fácil você fazer isso sem carboidrato. Mas crossfit não dá para fazer sem carboidrato. Nada. André avisa que está aí, né? Para mostrar também, né? Foi, não é? Não, gente, não tem, tem estoque aqui, tem reserva, tem gordura aqui para usar. Tem que ter, né? Tem que ter. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Vanessa, vamos falar um pouquinho sobre nutrição interal. Eu sei que você faz um trabalho de home care, hein? Sim. quando eu vejo aquelas fórmulas, já me dá um pouquinho sobre essas fórmulas e quais são os malefícios que essas fórmulas podem trazer. Eu imagino que você acaba tendo que usá-las, né? Eu imagino que você acaba tendo que usá-las, mas existe alternativa para elas? Fala o motivo para a gente. Eu faço atendimento de home care com o plano de saúde, tá? Eu atendo mais ou menos, uma média de 100 pacientes por mês, tá? E o meu mês não tem 30 dias, mais curto. Então, hoje, por exemplo, eu fiz 12 casos, né? Então, é bastante. É um volume muito grande. Nossa. É uma coisa também que eu me obrigava a estudar e a entender, né? Em que, infelizmente, a gente tem protocolos, né? Não tem muita escapatória, né? Das dietas interais. São vários laboratórios, poucos laboratórios, né? Mas a gente não escapa. Então, basicamente, a gente tem dietas norma ou norma, que a gente chama norma calórica, norma proteica, né? 1.0, 1.2 gramas de proteína. Tem as hipercalóricas, as hiperproteicas, que são as 1.5. Entre elas, tem proteína de soja, tem proteína, tem o caseinato de falso, proteína de furo do leite, então, as de origem animal e lieta de soja. Tem dietas com fibra, tem dietas para pacientes finais e tem as pediátricas, que não é... Eu até atendo alguma criança, mas quando entra a criança no domiciliar com gastro ou com gastrofomia ou com a sonda naso, sempre tem um pediatra. Então, eu nunca faço nada sozinha. Agora, o adulto, sim, eu tenho autonomia. E aí, a equipe multidisciplinar, o domiciliar, funciona muito bem. Os médicos do domiciliar, eles respeitam muito o nutricionista. Entrou o paciente, nesse programa do domiciliar, quando ele está acamado, não pode ir no consultório, ele entra nesse programa e a nutrição é acionada rápido e os médicos acatam muito. Então, é outra realidade. Funciona. Mas a gente não pode muito dessas dietas industrializadas. Desses 100 pacientes, eu tenho dois com dieta caseira, dieta artesanal. Uma não é por causa de custo, é porque a paciente não se adaptou a nenhum laboratório, a nenhuma dieta. E o outro é por condição financeira. Então, quando o paciente entra, eu avalio, eu vou sugerir a dieta, eu deixo uma lista de opção para a família. Entendeu? E é isso. Algumas famílias falam para mim, qual é a melhor? sempre proteína animal. Eu nunca indico proteína de soja, mas às vezes ela está mais barata. Então, infelizmente, a gente tem que colocar o colo e a gente não escapa disso. Dieta caseira, dieta artesanal, eu não indico. A não ser que seja caso... O risco de concupinação? A dieta caseira, no caso artesanal, por conta do risco de concupinação? Sim. Várias coisas, né? Risco de contaminação na manipulação, mesmo que você até calcule, você não sabe o que a família faz, né? Tem muita perda quando você tem que poar, você tem que passar muito na peneira, porque senão ele não corre na equipe, né? Equipo e frasco não foi feito para passar a dieta caseira. Então, tem risco de contaminação. Aí, se a família não limpa direito isso, que não adianta também, né? Teoricamente, isso aí é descartável. Mas a família não, ela limpa, ela usa, reutiliza. Então, é complicado, muito complicado. Eu falo que eu pego o paciente em dois momentos, né? O momento que ele entra no consultório, e eu consigo conversar com ele, eu consigo mudar alguma coisa nessa vida dele, né? para que ele melhore, para que ele não chegue no bom sujeito. Porque ali, de novo, são pacientes diabéticos, são pacientes com neuropatia diabética, são pacientes com a nascer, com pátio, e é muito difícil. O ideal melhor dos mundos seria que a gente tivesse uma dieta, uma fórmula dessa literal que seguisse um padrão que a gente preconizou no nosso trabalho. Que tivesse, não para nem ser tão low carb, mas que fosse moderadamente low carb, que tivesse uma querida, que não tivesse óleo vegetal, porque essas férmulas todas são repletas de óleo vegetal. Repletas, repletas. E a única coisa que diferencia da dieta do diabético, todas tem maltodecerina, tá? A maioria não tem sacarose, lactose também não, mas maltodecerina, todas elas tem. É a quantidade de vida. É utilizado como padrão, né? Sim, sim. E hoje eu vi essa postagem, né? Eu falei, nossa, eu lembrei de você na hora, porque a fibra, né? As dietas com fibra, a gente usa, tem esse protocolo para o paciente diabético para baixar a glicemia. Então, tem mais essa. Então, assim, a gente fica engessado, sabe? Não tem muito para olhar. Você acaba tendo... Não tem. E, assim, eu não consigo falar só do paciente, não tem como não falar da família, porque a família é uma situação muito triste. Então, assim, não é... Às vezes, eles vão por preço porque tem tanto gasto do paciente, né? Acamado. Tem um cuidador, normalmente, tem a cama que está lá que está indo alugar, tem um plano de saúde que já não é barato, né? Tem calda. Então, é muito triste, né? Então, às vezes, eles escolhem a dieta pelo preço. E tem também a doença do paciente, né? Geralmente, é um paciente metabolicamente inflamado. E aí, a hora que eu indico, eu por dentro... A gente acaba acostumando, Henrique, mas é sofrido para a gente. Quando eu olho na composição, olho que foja, né? O olho de gigaçol. É triste. Você vê o sofrimento do paciente. O paciente está entronado, o paciente está diabético e você, literalmente, é obrigado a sugerir que ele tenha uma fórmula interal dessa cheia de maldestrina com o olho de gigaçol. Sim. Não tem para onde escapar. Não tem? Infelizmente. Não tem. O que tem de escapar é aquilo que você falou mesmo. É conquistar o paciente antes para que ele não tenha o problema. que ele não fique tomado, né? A responsabilidade está estruturada. E a minha vida mudou muito quando eu comecei a fazer comissão. Eu nunca quero uma pessoa te reclamar. Eu sempre vejo o papo meio cheio, sabe? Mas eu não me clamo de nada porque o problema é doença. E hoje, pode me chamar de chata, pode me chamar do que quiser. Eu quero uma velhice saudável para mim, para as pessoas que eu amo, o que eu puder ajudar porque eu vejo essa realidade. e a maioria das pessoas não conhece o que é um atendimento de ansiedade. Eu entro dentro da casa do paciente, entendeu? Não tem como eu não me envolver. Às vezes a família está chorando, está sofrida, eu tenho que ouvir. Então, assim, eu não quero isso para mim. E aí eu olho, pego o relatório, eu falo, gente, o paciente diabético está com o pé amputado, escara. Eu tenho muito paciente com lesão de pele, com escara. Não cicatriza isso. E é um sofrimento para ter que suplementar. E aí eu tenho que usar um suplemento à base de arginina, de prolina, porque isso ajuda na cicatrização e mais um gasto. Então, assim, a realidade do domiciliar é triste. É verdade. E aí você vê um paciente que fumou, que bebeu, que comeu loucamente a vida toda, que nunca... Porque a família conta. A família conta. E eu tenho um histórico dele. Então, essa semana eu até falei em muitos meus stories. Eu vi uma paciente minha em prol do domiciliar. Eu bati o olho e falei, ah, esse nome não é estranho e tal. E aí, depois que eu avaliei com a máscara, ninguém me reconheceu e eu também não reconhecia a família. Ela foi minha paciente há dois anos no consultório. E ela era diabética. E daí eu comecei a lembrar dela, né? Ela não seguiu, né? Em dois anos, ela teve quatro AVCs. Ela está acamada hoje, não conversa, ela está com prato, ela está com sonda, ela está com escara. E eu falo, poxa, né? Agora eu não consigo ajudar da forma que eu gostaria. Eu tentei lá, né? Mas... E as maiores complicações são o diabetes. É. Hoje a gente tem o diabetes, especialmente o diabetes tipo 2, como sendo uma das condições mais graves que a gente tem no mundo todo. A gente ultrapassou 500 milhões de diabéticos no mundo. A tendência... É até um absurdo. E é um problema que as pessoas enfrentam. Você pode comer de tudo, é só injetar a comida. Pode comer de tudo, é só tomar o remédio. E, cara, cada vez que eu escuto um profissional de saúde dizendo um negócio desse, dá uma compreensão porque eu vejo o futuro daquele paciente, tá entendendo? Eu vejo o futuro daquele paciente. vai ser isso que você acabou de falar. AVC, hemodiálise, retinopatia, amputação, ou seja, sofrimento por cima de sofrimento por cima de sofrimento que a gente... que a gente consegue antecipar, mas as pessoas não conseguem ver que a gente não pode ajudar. Acho que a gente tá refrigindo, acho que a gente é terrorista. Essa questão de demorização é nutricional. Eu fico pensando, cara, é muito mais terrorismo você ter que amputar o dedo do pé, você ter que cortar. Exatamente. Aí ele fala assim, não, isso não pode ser. Você não pode ser radical. Tá, mas essa é uma bariátria não é radical. Isso não é radical. aí tudo bem, né? Aí você pode ser radical. Então, assim, né? Eu sou muito direta também, eu não fico passando muito a mão na cabeça do paciente, porque eu falo, às vezes eu tenho vontade de falar, quer fazer um domiciliar comigo? Tá tão difícil largar o pão? Jura? Quer ver lá na frente, né? O que pode acontecer? Vamos fazer um tour por duas ou três casas pra você ver como é. Pois é. Dá vontade. Dá vontade. Dá vontade. Dá vontade. Então, assim, claro que a gente sabe, a obesidade, uma doença hormonal, não é simples assim. O paciente, eu, tudo isso eu entendo, mas o diabético, ele tem uma resistência ao pão, ao arroz, o doce, 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 assim, até ele entende, mas pão, batata, macarrão, integral, integral, o cereal, né? O iogurte, que compra lá, porque, ah, mas ele é light. Então, assim, não adianta, Henrique, eles têm uma resistência muito grande, né? E não adianta até falar em equilíbrio. Eu falo pro paciente, assim, equilíbrio, como que você para de comer doce? É parando. Não é tendo, não tem, não dá pra ter equilíbrio. Como que você fala pra um fumante parar de fumar, tendo equilíbrio, fumando um pouquinho por dia? Não, nesse momento tem que tirar, né? Vai ser melhor pra você. Olha tudo que você já tá passando, olha os seus exames. Então, assim, eu falo muito, mas o diabético, ele tem muita resistência. Mas ele também é mal orientado. Ele é mal orientado. Com essa coisa, toma o remédio, tá tudo certo. Posso tudo. Exatamente, exatamente. Vamos falar um pouquinho desse ódio que vocês contam aí por causa dos endócrinos, porque você trata as pessoas de verdade. Me conta como é isso. É, ó, foram dias feios. Eu sei que eu não sou querida, não, tá? Eu sei disso. Eu tenho consciência disso que endócrino não gosta de mim. Eu moro em Americana no interior de São Paulo, Henrique, eu lembro que eu falei pra você, né? De repente aparece um aí, começa a falar coisas que nunca ninguém falou e começa a questionar, né? e fazer o paciente pensar, né? Ou fazer o paciente chegar lá e o paciente questionar, né? Porque quando eu comecei a atender o plano de saúde, eu sabia, né, que o plano não autoriza exames laboratoriais pedidos por nutricionista. A gente tem o nosso conselho, que é o nosso conselho federal de nutrição, que autoriza, a gente pode pedir sim exames laboratoriais, mas o plano não cobre e eu sabia disso o tempo todo. Tá tudo certo, né? Aí, de novo, né? Diabético, diabético, e eles vinham com o exame só desse mediano. E aí, o que que não estava no meu contrato, ninguém me proibiu de fazer, eu sugeria pro paciente, ó, quando você voltar pro seu médico, que tal você pedir pra ele se ele pode colocar no sistema hemoglobina glicada e insulina? Porque eles nunca tinham feito isso na vida. Isso, assim, a grande maioria, né? Com algumas exceções, óbvio, né? Mas a grande maioria nunca fez um exame de insulina. Então, eu perguntava, o que que o seu médico falou? Não, eu posso comer tudo e ele só ajustou ali a dose do remédio. Aquilo me dava uma coisa aqui que eu, até hoje, não lido com isso, não adianta. E aí, eu falei, bom, então tá bom, então assim, por favor, será que ele pode, né? Quando ele for solicitar os seus novos exames, peça pra ele colocar hemoglobina glicada, insulina, né? E aí, aconteceram duas coisas. Às vezes, o paciente voltava pra mim com os exames. O médico falava, vai lá, que é beleza, vai lá, autoriza, tem tudo certo. Falava, agradeça, muito obrigada, olha que bom. Ou, voltava e falava assim, ele não pôs, Vanessa, ele achou que não precisa. Tudo bem também, vida que segue, vamos lá. Mas aí, teve, acho que um terceiro grupo que se ofendeu, né? E aí, eles fizeram, né? Um grupo aí, foi encabeçado por endócrinos, pediram meus credenciamentos, né? E eu fui banida sem direito de defesa, porque ninguém me ouviu. Simplesmente, foram dias muito tensos. Quando teve esse processo todo, né? Eu fiquei muito triste, eu não consegui lidar com isso mesmo, eu não tive pessoas que me deram muito apoio, porque na minha cabeça, eu falava, o que eu tô fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado? Porque eu falava pro paciente, fala até hoje, eu confesso que eu falava mesmo. Olha, a medicação não trata diabetes, tá? Não vai tratar. O que trata diabetes é boca, é alimentação, é você se alimentar direito. Não adianta, a dose não vai ter mais dose, e você vai continuar diabético. E aí, né? Eles começaram a questionar os médicos, né? E aí, eu comecei a incomodar. Enfim, teve o descredenciamento, alguns médicos, teve um processo, alguns dias, alguns médicos tentaram até me defender, mas assim, a pressão da diretoria foi muito grande, e eles me descredenciaram. Eu tinha a intenção de parar de atender mesmo, por vários motivos. O dono ciliar tava aumentando muito, muito pós-covid, então eu não tava dando muito conta, que eu tinha que abrir mão de alguma coisa, mas não precisava ser dessa forma, né? Claro. Deixei meus pacientes na mão, né? Porque o parente atendeu, proibida, tiraram senha, tiraram o sistema, tiraram tudo, eu parei. Né? Que... Foi isso, né? Foi assim, foi triste, mas ninguém me ouviu, ninguém quis saber, ninguém quis saber minha opinião, né? E era o grupo, o que eu comentava era quem ela pensa que ela é. Impressionante. Impressionante. É uma das coisas que eu mais vejo, sabe, Vanessa? É essa questão do status quo. A gente luta contra o status quo, a gente luta contra a... Contra essa... É a situação atual mesmo, que a gente tá realmente queimando contra a malé. e escutar um caso desse, sabe? É uma certeza tão grande, porque parece que a gente tá trabalhando em... Né? Pois é. Sabe? É... É... É um jogo de... É um jogo de ego, um jogo de... De... Ah, porque eu sou mais do que ela, porque eu sou médico, porque ela é só... Eu sou cristianista. Gente... É assim... É triste, né? É triste. É triste. A palavra que você... Como você disse que eu peguei, a palavra realmente é tristeza. É uma tristeza... É uma tristeza profunda por você ter esse tipo de situação. É... Não foi fácil, não. Foram dias bem difíceis. Não, eu não consegui lidar com isso muito fácil, não. E foi muito difícil. Eu chorei muito. Eu acredito. Eu acredito. Como assim? A hora que você recebe esse... E outra, né? Não conheço essas endócrines, né? Eu não conheço. Juro que se passar uma ou outra, mas eu não conheço. As pessoas nunca me conhecem. Então, assim... Ninguém quis saber. Ninguém me ligou. Ninguém discutiu. Eu falei. Puta, o que você tá fazendo? De onde você tá tirando isso? Poxa! Eu tô tentando ajudar o paciente, né? E eu fui punida por isso, né? Com esse descredenciamento. Punido pra elas. Elas acho que ficaram felizes. É o que elas queriam, né? Mas em algumas delas, ainda, nos meus pacientes no particular, ainda falam a mesma coisa. Não muda. Então, acho que eu fiquei marcada ali. Não adianta. Não. Para com isso. Isso pode fazer mal. Isso... Loucav não existe. Esse negócio é bobagem. Não pode tirar o carboidrato. Mas foram dias muito tristes. Foram dias tensos mesmo. Eu fiquei... O que eu tô fazendo de errado, né? Mas... Já... Essa história já passou, né? Mas... Não foi fácil. É triste. É ego, né? Mas tem bons profissionais, assim. Isso eu passei por isso. No domiciliar é totalmente diferente. O médico respeita muito. Até na hora de sondar, né? O paciente. Porque quando eu avalio o paciente, eu acho que ele não tá se alimentando bem. Não tá atingindo as necessidades. A entiração é sonda. Eu nunca tive um problema. Nunca. Eles nunca questionaram. Entendeu? O médico assina. Não. Pode sondar. Vai sondar. Às vezes eu tenho resistência na família, né? Porque tem isso também. A família, às vezes, não aceita a sonda. Mas com os médicos do domiciliar, nunca. Então, assim. A nutrição tá tendo o seu lugar. A gente vai conseguir. Sim. Pode existir, não. Eu também acredito nisso. Eu acho que a gente tem evoluído bastante. Eu acho que a gente tem melhorado bastante. Aí é fato. Exato. Tem um longo caminho pela frente. Especialmente, eu acho, um longo caminho pela frente pra que não só pra ter a nutrição como uma profissão importante pra que as pessoas possam ter saúde. Mas que a nutrição seja dividida como a profissão que vai... Que vai evitar que a pessoa vá pro médico. Que a pessoa possa ir. Porque esse é o desejo de qualquer pessoa. Que eu possa ir ao médico pra fazer um check-up anual e receber a notícia de que tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem o que eu faço, mas... Pra receber uma receita de 10 médicos mesmo porque eu tô todo ferrado. É que tem saudável e não dá lucro pra mim, gente. É, exato. Tem saudável e não dá lucro pra isso. Né? É. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Eu me sinto cada vez mais fortalecida. Quanto mais eu estudo, mais eu me fortaleço. Fico muito segura quando eu venho um paciente. Eu fico muito segura nas minhas perguntas, sabe? E eu falo isso pra ele. Ah, mas isso farinha de amêndoa, vamos supor, é caro. O caro é esse dinheiro que merece na farmácia. O caro é você pegar a aposentadoria toda e deixar lá no balcão da farmácia. Isso é caro, né? E não é pra ficar comendo farinha de amêndoa todo dia. Né? Ah, mas é caro. Gente, caro é genético. Exato. Ah, mas a carne tá cara. Come sanguinha. Come fígado. É. Semana passada eu fui na farmácia, Vanessa, pra comprar uma água. e eu tava no caixa e tinha uma mulher na minha frente com uma feira, sabe? Uma compra enorme de medicamento. E na hora que... Eu tava aqui só... Eu não fico com essas coisas, né? Eu não fico desbilhotando e nem sugerindo nada, não. Na realidade, eu até... Ou, ultimamente, é evitado falar que eu sou... Porque as pessoas começam a te perguntar, né? E eu prefiro até... Aí eu tava lá, aqui com a água, depois que ela paga. O cara disse, pronto, senhor. Deu 1.200 reais. 1.200 reais. Aí, quando ele falou 1.200 reais, aí a azuleirinha de baixo do alemão levantou logo. Aí ela tirou, vai ser do crédito. Aí ela tirou o cartão e disse, meu Deus do céu. Todo mês é isso. Cara, todo mês. É... 1.200 reais. Todo mês. É o trabalho mínimo que essa mulher gasta de medicamento de vez. É impressionante, né? E, e assim, o cara é de um produto muito relativo, né, gente? Isso é caro. Imagina você pegar seu salário todo ou sua aposentadoria toda e dar uma farmácia. E aí se você... Eu também tenho essa mania, né? Às vezes, no supermercado também, eu fico olhando, sem querer, né? Isso aí é automático. A gente não fala, mas pensa, né? Isso, pensa. Você olha o caminho, fala, meu Deus do céu, são fargos de refrigerante, né? Fargos de óleo, farinha, e a criança sentada, cheia de salgadinho, e um jacute. Eu falo, meu Deus, essa compra vai ficar cara, mas zero de nutriente. Aí, o paciente fala, ah, mas a carne tá cara. Gente do céu, o paciente não quer ir pra nada. Eu vou, não lançou, não tem promoção, vai. Então, esse caro e barato, o cara é remédio. É muito relativo. O cara é ficar acamado. O cara é ficar acamado. O cara é você gastar com fralda, com dieta. Isso sim. Claro, né? A gente tem algumas doenças, tal. Mas, não é a maioria. Não é a grande maioria. A grande maioria tá lá pelo estilo de vida. Exatamente. Porque não se mudou. Porque bebeu, se fumou, se comeu. As pessoas, elas não prestam. Mas, por exemplo, eu, depois que eu entrei na dieta canívor, eu só adoeci uma vez. Quando eu saí da dieta. Curiosamente. Né? Curiosamente. Eu, eu, muito difícil também. Eu, eu escapei de covid, não tive, e nunca trabalhei tanto na minha vida. E, assim, eu vou nas casas das pessoas, a maioria não me recebe, não me recebe de máscara. Isso nem na pandemia. Porque a pessoa tá dentro da casa, tá achando que tá tudo bem. Eu vou protegida. Mas, eu também, não tem gay, covid, né? Nesse tempo todo. Gripe. Olha, eu nem lembro quando foi a última vez. Pois é. Então, eu tenho a saúde muito boa. Elas não, elas não, não computam, não é? Elas não contam. Isso. Porque, já pensou se nos últimos, eu tô fazendo, eu faço dieta carnívora desde 2018, 2019. Desde 2019, são quatro, são mais de três anos já que eu faço dieta e não abri. Em conta, não é contabilização de medicamentos que eu não usei. Eu não posso contabilizar só que a carne é cara. E a quantidade de medicamentos... Pois é. Exatamente. É o que eu falo sempre. coisas que eu tive a oportunidade de fazer porque eu não estabeleci e a energia que eu senti por não ter, por ter uma alimentação atrapalhada. Isso não tem contabilização. Não. Não. Saúde não tem preço, né? Não tem preço. Saúde não tem preço, né? Por isso, assim, às vezes as pessoas me acham, ah, você é chata. Eu falei, só, me dá aí, deixa, né? Eu tô bem assim, eu tô feliz assim, eu tô saudável. Como eu ligo com doença o tempo todo, no consultório, quando eu tô aqui, eu fico o dia inteiro, é um cansaço diferente. Eu saio feliz. Às vezes, até sem voz, tanto que eu falo. Mas o meu toque-se, é pesado. Entendeu? É triste. Então, eu chego em casa, eu falo, não, quer isso pra mim, não quer isso pra mim, não quer isso pra mim. O que depende de mim, eu quero saúde. Então, vou comer direito, não vou fazer abuso, faço as minhas exceções, não nasci low carb, já comi muita bobagem na minha vida, mas a hora que eu tenho conhecimento, eu não consigo voltar pra trás. Eu não consigo. Como que eu vou pegar uma bolacha recheada hoje e vou comer? Não tem condições. Não tem condições. Um pastel. não consigo. Não adianta. Não vai. Mas eu faço as minhas exceções, sim, não nasci assim, né? Mas foi experiência minha, o meu grande peso, a minha fadiga. Eu vejo fotos, eu falo, meu Deus do céu, aquele corpo, esse tamanho, aquele braço gigante, isso não é saudável. Então, eu falo assim, tudo é processo. As pessoas querem as coisas muito fáceis. Nada é fácil na vida. Nada é fácil. Trabalhar muito fácil. Nada é fácil. Por que que na comida tem que ser, né? Ah, mas não pode fazer, eu detesto a palavra equilíbrio. Gente, tem coisa que não tem equilíbrio. Não vem falar de equilíbrio na alimentação, porque não existe. Se tivesse equilíbrio, não estava aqui comigo. Eu falo para o paciente. Não tem equilíbrio, entendeu? O diabético não tem equilíbrio. O açúcar não deixa você ter equilíbrio. Exato. Se eu começar para mim alguma bobagem, eu, Vanessa, não vou ter equilíbrio. Então, não é culpa do paciente. É essa bancaria, entendeu? Que mata. Né? Que mata. Então, não adianta falar de equilíbrio. Não, não tem. É sem equilíbrio mesmo. É restritiva? É. É restritivo. É. Não tem por onde morrer. É por ter o bem. E a hora que você der conta desse carboidrato, a hora que você tiver, aí a gente vai colocar, tudo bem, tem carboidrato que dá muito bizarro, mas assim, nesse momento, é restritivo. Exato. E o que eu acho, sabe, Vanessa, que as pessoas estão precisando escutar isso. Porque hoje em dia, não tem mais ninguém que fala a verdade para as pessoas. Ah, é verdade. Você pode continuar comendo o seu pãozinho. Não, você pode continuar comendo o seu docinho. Não tem problema não. Você toma esse remedinho aqui. Exatamente. As pessoas precisam receber a realidade. A decisão que ela vai tomar depois de saber a verdade é outra história. É outra história. mas eu posso mostrar para ela o que vai acontecer. Exatamente. Uma aula que eu estava assistindo antes de me formar, que o professor disse que atendeu uma senhora de idade, uns 65 anos de idade, diabética, e que ela comia pão no café da manhã todos os dias, pão carioquim, francês, aí para vocês, e ele manteve o pão no plano alimentar dela. Aí, eu não me aguentei. Eu perguntei, professor, por que você manteve o pão? Ela não é diabética? Se ela é diabética, ela não pode comer pão no café da manhã. Aí ele disse, não, eu mantigo porque eu sei que ela não vai deixar de comer mesmo. Como assim? Como assim? Você virou Deus agora para decidir pela pessoa? Você explicou para ela o que é que ela poderia perder continuando a comer pão? Não, não expliquei não. Meu amigo, se você não explicou como é que você pode querer que a pessoa tome a pessoa acertada? Você tem que dizer... Começa a fazer adivinhar, né? Não deu nem a chance, né? Não deu nem a chance. Eu não passo a mão, Henrique, eu não passo a mão no cabeça, não. Eu deixo tudo muito claro e eu falo, agora é com você. Agora é com você. Eu estou aqui para te ajudar. Me ajuda e me ajudo. Eu estou sempre à disposição. Meus pacientes sabem. Eu vibro com eles, eu participo muito desse processo com eles. Eu quero ajudar. Mas eu não posso fazer por eles. Então, assim, a minha parte eu fiz. Tem que ter equilíbrio? Não, não tem. Nesse momento, você não pode. Então, assim, nós vamos ter que restringir isso. Sim, a hora que você estiver bem, estiver dando ponto aqui, estiver merecendo, aí a gente vai colocar alguma coisa ou outra. e agora também está na moda, assim, o problema não é o pão. É o que você põe dentro. Então, assim, se você colocar ovo, o pão está legal. Como assim? Por que esse pão tira essas coisas? Ah, mas eu leio cada coisa. E às vezes tem algumas pessoas que eu sigo só para pensar, não, a pessoa não falou isso, né? Não, eu não estou ouvindo isso. Então, assim, o problema não é o pão. É o que você põe dentro. Se você colocar ovo, o pão é ok. Oi? Não, não fico aqui. Não fico. É igual a condita da aveia, né? Não tem um paciente que eu pego aqui descompensado que não coma aveia. Não tem. Ou se ele não fala, no final ele fala, ah, tem aveia aí. Ela coma aveia também. Ele lembra depois. A aveia é campeã. E é engraçado porque eles acham, não só os pacientes, mas os profissionais que sugerem aveia, acham que estão fazendo bem para o pessoal. Cara, aveia está em todo plano nutricional. Tem aveia. Então, é impossível, é praticamente impossível você encontrar um plano nutricional que não tem aveia. Não tem aveia. Eu acho que tem uma tara, não é possível, né? Eu não entendo. Eu penso assim, a pessoa que estuda o benefício, que aí eles falam muito da beta-glucana, né? Daí tem a beta-glucana. A pessoa que estuda a beta-glucana não estuda o fator antinutricional? Como é que você separa a beta-glucana de todo o ácido físico, tudo que tem de fator antinutricional? Você estuda só o que você quer? É. E o quanto ruim do negócio? Exato. E outra, diabético comendo lingau de aveia. Lingau de aveia. Gente, é palhaçada isso. É palhaçada. É palhaçada. É palhaçada. É palhaçada mesmo. É palhaçada. Eu tenho algumas imagens aqui no consultório, né? O Libri também hoje foi uma coisa que veio, graças a Deus, pra tentar mostrar. Entendeu? Fantástico. E aí, eu vejo algumas postagens, eu tiro o print e depois eu deixo aqui no meu computador. Quer ver mamão com aveia? Vamos lá ver o pico? Vai dar? Então, olha aqui. Isso aqui é uma medida de um glicosímetro. Eu mostro as fotos, né? A pessoa fala, opa, né? Olha isso aqui, são quatro uvas. Olha quinze morangos. Não chegou nem na metade do pico que quatro uvas. Entendeu? A ordem do prato, se você começa a colocar o arroz na boca, não, começa a comer a carne. Já tem um impacto glicêmico diferente. Então, o Libre veio, graças a Deus, pra facilitar a nossa vida. Porque aí você tá mostrando. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Mas é isso aí. É isso aí. Minha querida, eu não vou tomar tanto seu tempo assim, a gente já tá indo há mil horas. Todo final de live, eu como nerd assumido, adoro ler. Eu sempre peço uma recomendação de livro. Sempre peço uma recomendação do livro. Não precisa necessariamente um livro da sua área, mais um livro que te marcou, que você quisesse recomendar aí pro público que tá assistindo a gente e ficou na live até agora. É, não dá pra escapar da nutrição, né? Tem algumas coisas que eu gosto, alguns livros de cabeceira, né? Sobre espiritualidade que eu gosto, mas eu acho que um divisor de águas da minha vida foi o Código da Obesidade do Jason Fun. Sou muito fã do Jason Fun. Né? O Código da Obesidade pra mim virou uma chave junto. Foi o que eu falei. As coisas que aconteceram na minha vida quase tudo muito junto. Mas o Código da Obesidade é um livro que é gostoso de ler. Você não precisa ser da área de saúde. Você vai entender. Eu indico pros pacientes. Então, eu acho que esse livro marcou. Código do Diabetes, agora The Cancer Code também dele. Tá em inglês ainda. Mas é fantástico. O Jason Fun é... Eu gosto muito dele. Então, Código da Obesidade do Jason Fun. Excelente livro. Legal. Legal demais. Vanessa, minha querida, eu quero te agradecer demais você ter aceitado o convite. Esse bate-papo foi show de bola. Eu te agradeço muito. E te desejo muita sorte. E, assim, que você... Pra as pessoas que estão assistindo a gente, que você sirva de exemplo. Exemplo de uma pessoa que luta pelos seus próprios valores. Que vai realmente... E não importa se a galera tá dizendo besteira, você fica ao pé porque você sabe que tá certa e luta pelo bem dos seus pacientes. Eu também, Érica, sou fã dela. Sou fã mesmo. Obrigada, viu, Inca? Eu te agradeço muito. E olha, eu vou te falar uma coisa. Minha primeira live pra com você. Nunca fiz live com ninguém. Falo aqui no consultor que nem uma louca. A hora que liga eu fico meio gravada. Mas, ó, você me deixou super à vontade. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Que legal, que legal. Um prazer muito grande. Manda um abraço pro Maridão. O Maridão fez uns comentários aqui. Eu não tô nem vendo aí. Tá, muito obrigado. Obrigada, Inca. Muito obrigado. Boa noite pra ti. A gente vai se falando, tá? A gente vai se falando. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.